Olá pessoal, segue mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar aqui dois livros como indicação de uma boa leitura para quem gosta de doge, para quem gosta de história, para quem curte coleção, carro antigo, enfim. Para quem acompanha meu canal sabe que além de miniaturas, eu conheço no revisto 4 Rodas e gosto de adquirir, comprar e ler livros que falam bem desse mundo automotivo, esse mundo de automóveis, de Fórmula 1, enfim. E hoje eu quero mostrar aqui esses dois livros do Alexandre Badolato, ele tem um canal no Youtube também que é bem legal, que ele mostra a coleção de carros dele, principalmente a coleção de doge dele, ali tem uma coleção muito linda, o canal dele no Youtube chama Abadolato, eu indico. Ele tem um site onde ele comercializa esses livros, esse é o Alexandre, e ele conta um pouco, conta em detalhes a história dos carros que ele foi encontrando e foi reformando. E eu fiquei muito contente, ele fez uma dedicatória aqui para mim do livro dele, para o Francisco, boa leitura, abraço, Badolato, achei muito legal, fiquei muito feliz mesmo. E não vou mostrar todo o livro, porque vai prolongar demais o vídeo, isso aqui eu só queria para mostrar, para divulgar, para uma boa indicação, uma boa leitura, como falei, para quem gosta de carro, para quem gosta de história, vai gostar muito, bem legal mesmo, vale muito a pena. E a coleção dele na coleção dele é linda, os carros dele são fantásticos, ele conta em detalhes, como ele achou, como ele encontrou, a história da restauração, enfim, inclusive da construção do museu onde fica colocado esses carros. Espero que um dia abra esse museu a público, que eu tenho muita vontade de conhecer, e poder conhecer ele pessoalmente, trocar uma ideia, quem sabe, enfim, opa, esse aqui é o outro livro do hoje, a história de uma coleção bem legal também. Tive a honra também dele fazer uma dedicatória aqui para o amigo Francisco, um abraço, Badolato, gostei muito, obrigado mesmo Alexandre por ter assinado, por divulgar e contar um pouco da história desses Dodge, da sua coleção, esse aqui é o Debaron aqui, muito legal, bem legal mesmo, os carros dele são lindos, enfim. Tá aí pessoal, não vou prolongar, mas para mostrar, para divulgar, que vale muito a pena para quem curte carro antigo, para quem curte Dodge, tá aí. Boa indicação de leitura para vocês, Dodge é a história de uma coleção. Se gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, até o próximo, valeu!